Eu sou o Alberto Centino, sou sócio sênior da Goveto Sousa. Estou aqui para falar do novo artigo que foi publicado hoje na nossa newsletter Mercado e Consumo. Ele trata do tema modelos de negócio mais por menos. A Goveto Sousa realizou recentemente um amplo estudo para entender as mudanças de comportamento de consumo em relação com canais, marcas, formatos e pontos de venda dos consumidores emergentes. Dessa massa de pessoas que teve evolução demográfica e social nos últimos anos e revolucionou e transformou o panorama do varejo brasileiro. Descobrimos uma série de insights interessantes de como essas pessoas mudaram seus comportamentos e evoluíram nas suas expectativas e demandas e na sua relação com o varejo. E os modelos de negócio que querem interagir e servir esses consumidores têm que entender as suas referências culturais, a sua maneira de consumir, de viver, de escolher e criar estruturas que sejam capazes de entregar o tipo de valor que esses consumidores estão buscando. Diversas empresas de sucesso ao longo do tempo fizeram isso no Brasil, como Casas Bahia, como Magazine Luiza, como Multifruti, outras tantas fizeram isso com muito sucesso internacionalmente, como IKEA, Audi, Walmart. Esse ativo explora um pouco dos aprendizados que a nossa pesquisa pôde colher e de como empresas que queiram se relacionar e vender para consumidores, que nós chamamos de mais por menos, precisam ter modelos de negócio mais por menos. Acesse o nosso site www.gsmd.com.br e cadastre-se na nossa newsletter Mercado de Consumo. Você vai receber todos os dias artigos inéditos e uma coletânea de notícias de varejo no mundo inteiro. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura!